Tudo bom, pessoal? Hoje é sexta-feira, dia 16, e eu quero falar com vocês sobre uma coisa que aconteceu ontem, noite passada, foi super tenso mesmo, e eu quero deixar aqui um alerta pra vocês, tá? Eu vou pedir pro meu pessoal pra ir colocando aqui na tela lateral algumas imagens aqui, assim, do tornado que passou aqui. Passou, na verdade, no Texas, norte do Texas, não teve nada a ver aqui com o Houston, aqui, honestamente, eu nunca cheguei a receber nenhum alerta de tornado, tá? Eu tô aqui há três anos e pouco, em Houston, nunca recebi nenhum alerta aqui para Houston, já vi alguns acontecendo ali mais pro oeste, vi muitos acontecendo lá pra Dallas-Fort Worth, que foi onde passou esse, inclusive, foi ali do ladinho de Dallas, então eu já vi acontecer muito disso, né? Mas eu já peguei tornado na Flórida, eu já vi fisicamente um tornado se formando na minha frente, assim, na Flórida, já peguei um outro tornado que já estava formado e passou também, e já peguei três furacões. Então, eu vou falar sobre isso aqui com vocês e fica aqui uma dica, porque a gente, muitas vezes, a gente, eu vejo as pessoas sempre imaginando, sempre sendo positivas, né? Esse é o grande problema, o excesso de segurança das pessoas. Eu falo isso pro meu filho quando ele tá dirigindo. O excesso de segurança é o que faz dar o problema, é o que causa acidentes. As pessoas acham que estão muito seguras, muito tranquilas, ah, tá tudo certo, comigo não acontece essas coisas. É onde acontece. O que que eu sempre tomei um pouco, muito cuidado, na verdade, não um pouco, mas muito cuidado, até seguindo uma orientação do Robert, que já é meu parceiro, meu sócio há muitos anos. Ele é, obviamente, americano, nascido, criado dentro do americano, dentro dos Estados Unidos, ele é de Michigan, então, desceu pra Flórida há muitos anos atrás. Primeiro dia que eu encontrei com o Robert, ele falou pra mim o seguinte, olha, você que tá aqui na Flórida, toma cuidado com os tornados, os furacões, baixe no seu celular um app que se chama StormTrack5, StormTrack número 5, tá? E eu sempre uso esse StormTrack, eu deixo ele com a notificação ligada no meu telefone o tempo inteiro, e qualquer coisa que aconteça, ele vai avisar, seja um StormAlert, seja um ThunderStormAlert, seja um... tem muito que acontece, né? Os tornadoes, os hurricanes, ele vai te avisar com uma certa antecedência, tá? O que que eu vejo acontecer? Ontem eu recebi um alerta, apesar de eu estar muito longe, eu tô a quatro horas de distância de onde passou esse tornado, mas eu recebi o alerta, eu olhei o alerta, a primeira coisa que eu faço é olhar no mapa aonde estão as áreas onde ele pode passar, se eventualmente a gente tá em alguma daquelas áreas demarcadas, o StormTrack, ele faz um... ele coloca por cores, né? Onde tem o maior risco, o menor risco, onde tá o extremo, o risco extremo, então a gente vê mais ou menos aonde ele vai passar. Quer dizer que as outras áreas em volta, ali, mais próximas, elas estão 100% protegidas? Não. E é isso que acontece, as pessoas acabam entendendo e achando que elas estão tranquilas, ah, não, eu tô... tô aqui dentro de casa e tá tudo certo, e na hora que eu ouvir alguma coisa eu vou correr. Não dá tempo, tá? Não dá tempo mesmo. E eu falo isso pras pessoas. Se você recebe um alerta de tornado agora, veja o horário do intervalo, onde vai ser... o horário, mais ou menos, onde vai ser esse intervalo do tornado. Vá pra sua casa, vá pra um lugar abrigado e fique lá. Eu levo isso como... como... como regra de vida nos últimos 14 anos. Chegou um alerta, é pra ir pra casa. Não importa se eu tô no escritório, não importa se eu tô em reunião com o cliente, não importa. Eu sair da reunião com o cliente meu, já aconteceu isso uma vez, eu encerrei a reunião e falei, olha, nós vamos cada um pras suas casas agora, que chegou um alerta, tava o céu aberto. Não, Daniel, pô, mas vamos terminar de conversar, depois a gente vai, o céu tá aberto. Falei, meu caro, nós vamos. Naquele dia em Miami foi quando teve aquele tornado que se formou bem na costa ali da região de Sunny Isles. Eu acho que quem tava lá naquela época, quem mora aí nessa região, lembra bem disso daí. Ele veio descendo de... se eu não me engano, ele veio de Pompano, desceu até a região de Sunny Isles ali. Fez uma tromba d'água absurda e acabou, obviamente, destruindo alguns barcos. Teve ali umas casas que tem aquele telhado mais flexível, acabaram voando, nós vimos muita sujeira na rua. Então é assim, digo honestamente pra vocês e peço a vocês que moram nos Estados Unidos ou que querem morar nos Estados Unidos, baixem um app, não precisa ser esse, eu uso esse, mas existem vários outros. Mas coloquem esses alertas nos seus telefones e quando vocês ouvirem um alerta nesse sentido, para o que tá fazendo e vai pra casa. Se tiver longe, fica onde você tá e busque abrigo, tá? Muitas vezes, os tornados quando se formam, eles não dão tempo de você fazer nada. Ele pode se formar em qualquer lugar, o funil pode descer em qualquer lugar e ele ganha força muito rápido, muito rápido mesmo. E se vocês olharem as imagens que a gente colocou aqui, vocês vão ver que realmente a devastação que ele faz, o estrago que ele faz, é monstruoso, é muito rápido e muito violento. Então, sugiro honestamente a vocês que prestem atenção nisso, não acreditem nessa história de Ah, não, eu moro aqui há 20 anos, nunca vi nada. Eu não moro há 20 anos e eu já vi isso. Nos últimos 14 eu vi muita coisa acontecer. Peguei três furacões, vi os três furacões presencialmente, assim, e peguei já esses tornados que eu mencionei pra vocês, que realmente foram... é estranho. Tem gente que diz que é melhor você encarar um furacão do que um tornado. Eu tava na faculdade estudando pós-graduação quando eu vi o Katrina. E eu tava em St. Pete, o Katrina passou ali pela costa oeste ali da Flórida, né, subindo em direção ali a New Orleans, mas ele era tão grande, tão grande, que a gente sentia como se ele estivesse em cima da gente, né. Eu via árvore inteira, coqueiro inteiro voando, e eu até contei essa história pra algumas pessoas, que a gente olhava pela janela, assim, eu dividi o quarto com um outro brasileiro que era amigo meu também, e a gente dividia o mesmo quarto. E eu chamei ele e falei, olha, dá uma olhada. Eu acho que é uma vaca voando. Eu pensei que era uma vaca mesmo, porque tava tudo, uma chuva muito forte, tudo muito, muito, assim, embaçado de se ver, mas eu vi uma imagem fazendo um movimento, assim, ó, e vindo na nossa direção e girando, assim, né. Então ela vinha, assim, de trás e ia passar... Se não batesse na gente, ia passar muito perto ali da onde a gente tá, da janela do nosso quarto. E só quando chegou muito perto e bateu na parede do prédio da frente, que a gente viu que era um coqueiro, né, um coqueiro mesmo, um coqueiro grande, não era um coqueirinho desse pequenininho, um coqueiro grande. E as folhas mexendo pareciam as pernas, eu pensei que era uma vaca, isso. Então, assim, é uma situação perigosa, é uma situação complexa, mas dizem que tornados, quando batem, são muito mais fortes do que a maioria dos furacões. Então, estejam alerta, porque vai começar agora a época de tornados e furacões. Nós vamos ter agora, principalmente a partir de agosto, até mais pra outubro, assim, final de outubro, a gente vai ter a época dos furacões e, obviamente, a gente tem aí também essa variação de temperatura, que é muito, muito, muito... é o alimento dos tornados, então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, certo? Deixa aqui embaixo, se você já passou por um tornado, por um furacão, o que você acha, o que é pior? Um tornado ou um furacão? Eu, particularmente, acho que tornados são muito mais devastadores, são mais rápidos, mas são mais devastadores do que os furacões. Os furacões que eu peguei, eles demoram três, quatro dias, cinco dias pra passar. Então, assim, você fica ali meio ilhado, mas você consegue ir acompanhando e vendo as coisas acontecendo. O tornado, ele chega rápido e ele vai embora rápido e ele deixa um rastro de destruição no meio disso. Deixa aqui, você que já pegou algum deles, comenta aqui, com certeza vai servir de informação pras pessoas. E se vocês puderem também deixar aqui nos comentários o link dos apps que vocês usam, eu uso o Stormtruck 5, alguém pode sugerir algum outro que seja bacana também, que tenha essas informações, deixa aqui embaixo, vai ajudar muita gente. E fiquem de olho nesse período, porque agora começam realmente, e isso pode sim ser um problema, principalmente pra quem tá chegando e nunca lidou com essa situação. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.